António Nunes, primeiro que tudo, o que é que o levou a apresentar a recandidatura à liderança do Grupo Desportivo Raposense? O que levou mais a apresentar a candidatura foi o projeto que me foi apresentado. É um projeto ambicioso e que engloba certas e determinadas coisas a que eu me revi nelas. Tem sido aquilo porque eu tenho lutado nestes anos que eu estou à frente do Raposense, que era tentar pôr um sintético na Raposa e esse projeto passa por isso. Mas isso estará dependente dos resultados desportivos nestes dois anos? Sim, naturalmente. Se a gente ganhar a primeira série do Inatel, a primeira liga como eu lhe chamo, ou a taça do Inatel, temos duas empresas que metem o sintético na Raposa. Isso terá que ser conseguido neste mandato de dois anos? Sim, sim. Não quero dizer que isso não se possa estender, conversando com as pessoas, não se possa estender a mais anos. Mas isso também depende dos resultados que a gente tenha nestes dois anos. Não quero dizer que se vás à final, que vás à final e que percas a final, que a gente conversando com os patrocinadores, isso não se consiga na mesma, não é? Mas, em princípio, será mesmo na base da vitória. Mário, primeiro de tudo, como é que surgiu a possibilidade de ser o treinador do Grupo Desportivo Reposense? Surgiu com a saída do Santiago. O clube estava sem treinador, apresentei um projeto ao presidente e à direção, que foi aceito e então foi assim que surgiu a oportunidade. Que linhas essenciais tem esse projeto, mais do que ser treinador da equipa de futebol sênior? Simplesmente ser treinador da equipa de futebol sênior. E os objetivos são arrojados para um clube que procura uma conquista? Não. São coisas muito simples de fazer, desde que haja condições para que as coisas saiam naturalmente, as coisas saem naturalmente. Temos que planear um projeto, isto é um projeto que eu já venho a tentar concretizar há algum tempo. Surgiu esta hipótese, seja na Raposa, seja em que clube for, é bom que comece pela Raposa. E este ano vamos levar a coisa dentro do amadorismo o mais profissional possível.